Na hora da conversação, essa sua cliente ainda está muito afastada de você. A partir do momento que ela cotou, ela se aproxima. E quando ela fecha, entenda, ela está sentada na tua cadeira ao lado. Por mais que seja virtual, essa cliente está sentada ao teu lado. E ela precisa de atenção. Ela precisa ter as dúvidas esclarecidas. Ela precisa estar bem ciente de como é o teu trabalho, de como é a tua entrega. Ela pode estar num estado do Iacó que é o Chuí, mas você tem que entender que é como se ela estivesse sentada ao teu lado na cadeira do ateliê. Ela quer saber tudo o que tu vai fazer, como que tu vai despachar, que dia que ela recebe, como é que ela deve fazer o pagamento. É um percentual à vista, é um percentual quando você envia. Tudo isso ela tem que estar ciente. É nessa hora que você entra com uma experiência mais profunda. E eu vejo que aí é onde mora todo o diferencial de atendimento.